Sebastian Vettel destronou o favorito, o rival Lewis Hamilton, nas qualificações para o Grande Prémio do Canadá, a sétima prova da temporada. O piloto alemão oferece assim à Ferrari a primeira pole position em Montreal desde Michael Schumacher em 2001, batendo ainda o recorde da pista ao percorrer os 4,36 quilómetros em um minuto, 10 segundos e 764 centésimas.